É gol! É gol! Futebol Esporte Show! É gol! Já estamos de volta a Futebol Esporte Show. Obrigado pela sua audiência. Essa área de cobertura é maravilhosa. Você em Sorocaba, Itapetininga, em Tatuí, São Roque, Porto Feliz. Você em Ibiúna, Iperó, Pilar do Sul. Você em Jundiaí, Dona Iolanda. Em Jundiaí, Jardim Alvorada, curtindo a gente, com o Neto John, que trabalha aqui com a gente. Só fera, parece uma selva, hein? Bom, vamos agora falar de xadrez. Xadrez é esporte, tem competição. E olha, um dos mais completos, hein? Trabalha aqui, ó, a mente. Nós fomos acompanhar um time aqui da região que joga xadrez. Confira só a cada história legal. Bom, minha paixão pelo xadrez começou quando eu aprendi a jogar. Eu tinha 17 anos e não encontrava ninguém para jogar xadrez, porque o xadrez é um esporte que não é tão acessível, né? Não era tão acessível. E aí comecei a jogar o xadrez e ensinar alguns amigos, alguns parentes ali para que eu pudesse ter adversário. Quando conheci o clube de xadrez aqui de Jundiaí, eu vi que tinha pouca movimentação. Fui atrás de pessoas. Fui atrás de pessoas para jogar. Fui ensinando mais gente. Então foi aí que eu comecei a pensar em buscar mais parceiros, mais pessoas que gostam de jogar xadrez. ou ensinar o xadrez para as pessoas começarem a gostar. Em dezembro de 2019, eu fiquei internado num hospital por umas duas semanas. E lá eu não tinha muita coisa para fazer. Então eu meio que comecei a criar um certo interesse pelo xadrez, acompanhando canais de YouTube, na internet, jogando online. E aí eu fui criando interesse. E aí um tempo depois, com a pandemia, eu fiquei bastante focado no xadrez. E aí quando voltou os treineios presenciais, eu vim para Jundiaí representar Jundiaí. E jogar no clube também, com a camiseta. Trabalhando ali na calçada, ensinando amigos e pessoas a jogar na calçada, em praças. E aí eu percebi que eu já estava muito tempo trabalhando assim. Eu falei, pô, eu preciso fazer uma coisa mais formal, uma coisa mais legal para todos. E aí foi quando eu comecei a usar o salão comunitário do meu bairro. Eu moro na Vila Nambi, em Jundiaí. E já tinha um projeto ali, que a ideia era tirar as crianças da rua, levar um brinquedo diferente, as crianças pintavam. E eu cheguei com o xadrez para somar. E aí foi quando eu comecei a fechar parcerias com o centro comunitário, com ONGs. Hoje eu estou dando aula em várias comunidades, em várias comunidades de Jundiaí. Inclusive aqui na biblioteca também é um ponto onde eu trouxe o projeto. O pessoal da cultura abriu as portas. Quero agradecer até ao Marcelo Peroni. Trabalho aqui todo sábado, das 10 às 12. Por exemplo, eu já aprendi um monte de coisa, assim, hoje, inclusive, que haverá o match com o time de medicina. E aí você vai conversando com esse povo e sempre tem algo novo para aprender. Mesmo que você não consiga aprofundar nisso. Então é sempre interessante esse tipo de convívio. Agora, eu acho que também alguns exercícios mentais, por exemplo. Sinto que questão de memória, essas coisas. Por exemplo, sempre que eu olho em uma posição eu tento lembrar. E daí isso vai exercitando a sua mente. As dificuldades que a gente encontra, que eu encontrei, primeiro começou dentro de casa. Porque eu comecei a trabalhar com o projeto. E aí eu ia trabalhar numa empresa. E saía da empresa e vinha dando aula ali para as crianças que tinham os horários certos. E dentro de casa já começou esse conflito. Pô, mas você não tem tempo aqui em casa. E está sempre ali com as crianças. Mas aí, devagarzinho, meus filhos aprenderam. Todos aprenderam a jogar xadrez cedo. Minha esposa também começou a aceitar e abriu essa porta. E aí ficou mais fácil. Porque se eu tenho apoio dentro de casa, fica mais fácil para mim trabalhar, para ajudar a comunidade. E depois, o outro desafio é fechar parcerias. Fechar como que eu trabalho isso. Sou voluntário até hoje, mas como o trabalho foi crescendo, eu fechei projetos. Escrevi alguns projetos e fechei com algumas entidades. Por mais que seja um esporte barato, comparando a outros esportes, ainda tem essa dificuldade financeira. Então a gente encontra, assim, essa dificuldade. Me senti bastante diferente. Sinto que sou uma pessoa completamente diferente. Acho que ajudou muito na minha vida. Bastante explosivo até. Fiquei mais calmo. Me ajudou bastante. Me fez ver a vida de uma forma diferente também. Tudo bem que vem com a idade, mas acho que o xadrez fez bastante diferente. Se aqui é o país do futebol, e a maioria dos jogadores, atletas, não tem oportunidade de realmente mostrar o talento, imagina um xadrez. Você pode pensar dessa forma. Venham conhecer o projeto, venham conhecer a escola de xadrez para todos. Venham jogar um pouco de xadrez. É aberto para todas as idades. Então é excelente para as crianças, excelente para adultos e para a terceira idade também. Então venham conhecer o projeto. Estamos aqui na biblioteca todo sábado. Que bacana, olha só. Usar o xadrez para algo social, para salvar pessoas. Cada título aí é espetacular, hein? Mas agora, meus amigos, já não dá mais tempo. Relógio estourando. Que pena, hein? Encerrando o programa. Mas sabadão que vem, eu volto com muito mais aqui na TV Sorocaba SBT. Obrigado pela sua audiência. Abraço, valeu. Tchau.